Requebre que eu dou Para você requebrar Morena, balance as contas Não pare de peneirar Eu vim pra lhe ver sambando Eu vim pra lhe ver sambar A roda da sua saia Da barra de cafetá Me põe a cabeça A da moreninha da sandália do Pampão Grenar Requebre que eu dou doce Requebre que eu quero ver Requebre que eu quero trouxe Um chinelo pra você Para você requebrar Moreninha da sandália do Pampão Grenar Quando acabar com a sandália de lá Venha buscar essa sandália de cá Pra não parar de sambar 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 Música Tchau Música